Música Uma festa popular, este é o tema principal da Expovel deste ano em Cascavel. A feira que tem indústria, comércio e também belos animais. Ingressos mais baratos para trazer mais gente, porque aqui tem atrações para a família toda. Hoje, o Taruba Rural é especial do Parque de Exposições de Cascavel Celso Garcia Cid, onde acontece a 35ª edição da Expovel. Mas este não é o único assunto de hoje não. Você vai ver também. Período do vazio sanitário pode mudar no Paraná, como foi a entrega do Prêmio Agrinho na capital do estado. Avicultores e suinocultores do oeste do estado são homenageados pelos bons resultados do ano. Chuva em São Paulo ainda não é suficiente para refletir dos preços das frutas que vêm de lá para o nosso estado. E as atrações da Expovel, animais, máquinas agrícolas e a feira de sabores. Isso é muito mais a partir de agora no Taruba Rural, que está no ar. Música Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao Taruba Rural deste domingo especial. Estamos no Parque de Exposições Celso Garcia Cid em Cascavel. Agora estou junto com os animais. Olha, são bem mansinhos. Estão aqui para quem quiser vir, visitar, também passar a mão, aproveitar esse contato direto com os animais. Porque aqui tem vários deles. É uma exposição agropecuária. Mas não é só. Você, amigo agricultor, também pode aproveitar para ver as belas máquinas agrícolas que tem aqui. Olha só a reportagem que a Marcella Antônio preparou para nós. Feira de Agricultura. Sem maquinário agrícola não é uma feira completa. Elas são as companheiras inseparáveis dos produtores, aliadas da produtividade do oeste paranaense. Quanto mais tecnologia, mais produtividade e com menos custo. O agricultor acaba gastando menos e produzindo mais. E na Expovel já é tradição encontrar as melhores máquinas do mercado. Esta articulada e este pulverizador são a grande novidade desta empresa. São máquinas de ponta, são tecnologia. O que tem de tecnologia estão nessas máquinas. Tecnologia embarcada, sem sombra de dúvida, você vai encontrar aqui nessas máquinas. E tem as versões mais atualizadas das colheitadeiras. Mais conforto, mais potência. Mas mesmo para quem não é agricultor, as máquinas sempre chamam a atenção. É que elas são enormes, super modernas. Difícil passar em despercebidas. O que também despertou curiosidade foram os mini-animais. Cachorrada fofa, passarinhos encantadores. Aquários lotados de peixes coloridos. Alguns estavam até sendo doados pelo piscicultor. O que você mais gostou neles? Gostou, eu gostei mais do preto. E eles, você estava vendo ali, bem pequenininho, né? Gostei. Você queria ter um? Eu queria. Dos pequeninos para os grandões, o pavilhão animal ficou cheio de gado bonito. Um atrativo para os pecuaristas. Uma novidade para quem não é do campo. Sabe o que mais atraiu olhares? Esses chifrudos aí são os bois franqueiros. Os mais antigos do Brasil. Eles vieram no descobrimento do Brasil para fornecer carne e leite para os portugueses. E isso foi indo, foi indo. É uma raça que tem 400, 500 anos. Dona Irma fotografou tudo. Esse chifre esquisito dela aí. Não é bonito? É legal de ver? É, ele está me olhando sério demais e esse chifre dele não gostei. Não gostei. Eu gosto de animais, eu gosto. Eu vou onde tem animais de quatro patas, não de duas. Bacana, né? Mas essas são apenas algumas das opções para você passear e visitar aqui na Espovel. Daqui a pouco vamos mostrar muito mais. Agora vamos à região norte do estado para falar sobre a soja. O período do vazio sanitário que cada estado tem uma data diferenciada. Aqui no Paraná há a possibilidade desse período, dessa data, mudar. Como já ocorreu em estados como Goiás e Mato Grosso. Este tema foi tratado em um encontro nacional em Londrina. O primeiro encontro nacional da soja apresentou práticas de manejo para melhorar a produtividade. Londrina foi escolhida por conta da importância da região no cenário agrícola do estado. O evento discutiu também as pesquisas de novas variedades da cultivar, a produção e o manejo de pragas, invasores e plantas daninhas. Mas uma das preocupações do setor é o mercado. O custo da logística e a comercialização entraram em pauta. De acordo com especialistas, é preciso traçar estratégias para diminuir os custos. O produtor tem que estar mais atento ao mercado, mais atento a essa parte da produção para com certeza conseguir aumentar a sua eficiência nessa área, conseguir comercializar sua produção numa época melhor, num ano melhor, conseguir se antecipar algumas variações de mercado e conseguir garantir uma maior rentabilidade na sua produção. Mas o que tira o sono do produtor e pesquisadores é a resistência da ferrugem aos fungicidas. Desde 2001, a ferrugem asiática faz autoridades repensarem as medidas fitossanitárias. Hoje o que a gente está vendo é que esses plantios mais tardios, que recebem o maior número de aplicações, eles acabam tendo uma pressão de seleção para resistência muito alta. Então a gente quer limitar essa semeadura tardia. E como é mais fácil você fiscalizar um vazio sanitário do que uma janela de semeadura, uma calendarização de plantio, em alguns estados eles estão optando por aumentar esse vazio para reduzir a janela de semeadura. E a preocupação é geral. Nesta semana, o estado do Mato Grosso anunciou a antecipação em 15 dias, o período do vazio sanitário, que passa a ser do dia 1º de maio a 15 de setembro. O vazio sanitário é o período em que a lavoura tem a ausência total de qualquer planta viva de soja. Diante disso, a Agência Goiana de Defesa Agropecuária anunciou um novo calendário para a semeadura da soja. Agora, Goiás fará o plantio da soja entre 1º de outubro a 31 de dezembro. E existe a possibilidade do Paraná também adotar esta estratégia. A medida alternativa deve alterar o período do vazio sanitário, que hoje vai de 15 de junho até 15 de setembro. Se a gente não tomar cuidado, se a gente não fizer as medidas de manejo do fungicida adequado, se a gente não reduzir esse excesso de aplicações que tem, a gente pode ter uma queda de produtividade. Isso é para o Brasil todo, não só localizado para o Paraná. Então, a queda de produtividade geral, porque não tem outra opção para controlar a ferrugem, se não os fungicidas. Caso as medidas de combate à ferrugem não tenham o sucesso esperado, a quebra na produção pode chegar até 80%. E os números mostram o tamanho da atenção que é preciso. A soja é a primeira em importância econômica e com maior área cultivada no país. São mais de 30 milhões de hectares. Neste ano, o país passou a ser o maior produtor mundial da cultura, com 85 milhões de toneladas. Aumento de 5% em relação à safra passada. São 31 bilhões de reais exportados. O mesmo problema enfrentam países como Paraguai e Bolívia. Veja agora como fechou a semana a cotação da soja. Em Londrina, 60 reais e 50 centavos. Em Toledo, 60 reais. Em Cornélio Procópio, 61 reais a saca. O milho em Londrina fechou a semana cotado a 19 reais e 50 centavos a saca. Em Pato Branco, 21. 20 reais em Campo Mourão. O trigo em Laranjeiras do Sul vale 30 reais e 50 centavos. 29 em Ivaiporã. É hora do quadro Apoio ao Produtor. Certamente você deve lembrar que no domingo passado nós falamos sobre a entrega da premiação do Agrinho, que seria na segunda-feira. Até conversamos com o Lucas, o professor dele, a família, para falar que ele é de Cascavel e iria para Curitiba para receber essa premiação. Pois na segunda-feira ele recebeu e o Taroba Rural também estava lá. Foram mais de um milhão de crianças e adolescentes envolvidos no programa neste ano, com 80 mil professores de todo o estado. Mais de 6 mil trabalhos foram inscritos e 311 alunos e profissionais da educação são premiados. O concurso Agrinho é promovido pela FAEP, Federação da Agricultura do Paraná, e pelo SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural no Paraná. Chegou a 19ª edição. O objetivo maior é ajudar a dar uma formação melhor para que as nossas crianças tenham um futuro diferenciado. E eu tenho certeza que nesse treinamento nós estamos formando uma nova geração de pessoas comprometidas mais com o meio ambiente, com seus deveres e suas obrigações. Os alunos criam desenhos, redações, feitos sobre o tema As Coisas que Ligam o Campo à Cidade e nosso papel para melhorar o mundo. Não é só o aluno que às vezes é premiado pelo trabalho que ele faz, não é só o professor que é premiado pelo que ele faz, não, é a sociedade, é a coletividade que acaba se beneficiando de todo esse resultado. Antes da premiação, o governador do Paraná em exercício, o deputado Valdir Rossoni, também sancionou a lei que regulamenta o PRA, Programa de Regularização Ambiental dos Imóveis Rurais do Paraná. Nós temos milhares de propriedades em condições hoje de não fazer uma escritura, por exemplo, por causa da regularização fundiária. E com essa regularização nós damos essa oportunidade. Depois dos discursos, a hora mais aguardada pela plateia. Lucas Luan Miller e o professor Roberto Asman, do Colégio Estadual Santa Felicidade de Cascavel, foram dois dos vitoriosos no concurso Redação Sétimo Ano. Eles foram premiados com um tablet cada. A gente vem trabalhando desde o começo do ano, desde as séries que ele começa a estar com a gente na escola, a gente vai trabalhando, recebe o material, né, e a gente vai desenvolvendo os trabalhos, no final a gente fecha com a redação e acaba concorrendo. Felicidade, né, por ter participado, né, por estar aqui mesmo, mesmo ter ganhado, é, ganhado sim, mas por estar aqui realmente feliz. Tererê Terra Mate sabor menta, é delicioso. Eu recomendo, bem refrescante, especialmente para esse calor que tem feito. E vai fazer ainda porque o verão promete. Sabe por que tem que ser Terra Mate? Porque tem qualidade. Se você ainda não conhece, vá até o supermercado e peça por essa marca. Se ainda não tem aí no estabelecimento onde você costuma fazer compras, fale para o proprietário ligar para esse número que está aí na sua tela, olha, 45-3225-7122. Informações também no site, terramate.com.br. Tenha a certeza de estar levando para casa o melhor tererê, Terra Mate. Vamos a um rápido intervalo comercial. Hoje estamos na Expovel, estou aqui no estande da TV Tarobá. Se você ainda não veio para cá, nesse domingo ainda dá tempo. Passe aqui e aproveite para visitar também o estande da TV. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informações do Tarobá Rural.